Olá, bom dia. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, vai dar uma entrevista coletiva daqui a pouco sobre os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio por Escola 2014. Quem está no Ministério da Educação é a repórter Ana Gabriela Salles e ela tem mais informações. Bom dia, Ana Gabriela. Bom dia, Daniele. 15.640 escolas vão ter os resultados divulgados. Ao todo, quase 1.296.000 estudantes fizeram o Enem no ano passado. Esses dados são do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável por aplicar o exame. Bom, quatro áreas do conhecimento são avaliadas no Enem. As ciências humanas, ciências da natureza, linguagens, códigos e redação, além da matemática. No caso da redação, alguns pontos, como por exemplo, o domínio da língua escrita e a compreensão do tema proposto, são avaliados. Portanto, a qualquer momento, começa aqui, na sede do Ministério da Educação em Brasília, a coletiva concedida pelo ministro, Renato Janine Ribeiro, ao lado do presidente do INEP, Chico Soares. Obrigada, Ana Gabriela, pelas informações. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou com a transmissão ao vivo do evento. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.